A cravata tem ordem, né? O que eu tenho que fazer? Pra dizer o nome, eu digo o quê? A função, né? É só nome e função, é? É pra eu olhar pra câmera ou é pra olhar pra você? Meu nome é Caio Victor, eu sou operador master. Sou Billy, maquiador. Sou Patrícia, do serviço geral. Sou Cristal, é acostumado. Meu nome é Berge, sou cinegrafista. Eu sou Adriana Salles. Sou Billy, sou Cristal, é acostumado. Sou Patrícia, meu nome é Thaísa e eu sou... Com certeza o meu trabalho contribui para o crescimento da TV Arapuã. Cada um é fundamental dentro desse trabalho. Nós trabalhamos com muito amor, fazemos tudo da melhor forma possível. Nesse momento que a empresa está crescendo, nesse momento que os programas estão crescendo. Cada um na sua função, exercendo e desempenhando as suas atividades, gera uma soma. Quando a gente vê o crescimento da audiência, é extremamente satisfatório a gente ver o resultado do trabalho da gente. É muito bom trabalhar aqui na Arapuã, é muito bom trabalhar com todo mundo que faz parte dessa equipe. Com certeza aí... Como agora?